Eu sou o seu pesadelo, Natalinha Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da área Fabrício Essa sou eu Galera, eu tô falando baixo Porque nesse vídeo eu vou tentar trollar a Nath Porque deixa eu explicar pra vocês A gente chegou aqui na irene agora Eu vim aqui no quartinho pra começar o vídeo Eu já vi que a Nath pegou no sono Porque ela tá muito cansada A gente gravou o dia todo E aí a gente foi sair pra jantar Que foi o vídeo que eu postei pra vocês do desafio do cartão E tipo, no final lá A gente tava pagando a conta, ela já falou Gente, vamos embora, minha bateria social tá acabando Aí a Madel até zoou Ela, nossa filho, minha bateria social tá melhor que a sua Então ela chegou aqui na irene muito cansada E a gente resolveu voltar pra casa da irene Pra gente fazer uma hidro Que a irene tem hidro lá embaixo, né? Aqui no condomínio E aí, a hora que a gente falou assim Vamos se trocar Porque daí a gente colocou o biquíni e tal A Nath deitou no sofá Eu vou mostrar pra vocês E ela simplesmente apagou E o que a gente pensou aqui? A Madel deu a ideia Da gente, tipo, assustar ela Porque ela morre de medo de escuro E a gente que já morou com ela A gente sabe que é real Ela tem esse medo de dormir sozinha Ou ficar no escuro Tanto que ela dorme ainda com uma luz acesa Ou com a mãe dela Ela sempre dorme com alguém Então esse é o vídeo de hoje Espero que dê tudo certo Que eu vou pedir pra irene Um lençol ou uma máscara Pra assustar ela Então bora lá comigo Vamos ver Seren já se trocou Olha lá, gente Vou mostrar pra vocês Que ela tá dormindo Tá dormindo A mãe dela sabe Quando ela tá dormindo Eu vou posicionar a câmera aqui Galera, a Irene tem essa máscara horrorosa ali Oi Você quer ficar ali já? Credo, e é muito filho Eu achei um som também Olha, elas vão me ajudar Eu vou cutucar ela então Pra ela acordar Olha, ela tá preta Pra ela tomar perco, é só Credo, é muito filho Credo Olha isso E elas tem que dormir Na mesma posição A Sarah vai apagar as mãos já Ela foi vestir maluco Ai meu Deus, tô com medo Eu tô com mais medo que a Nath A Sarah vai por som Pensativas Som de terror Pensagens Que? Pensativas, mensagens Pra quê? Não perturbe Ali não perturbe Na lua Na lua Ai não Não Ele colocou Algodão, velho No nariz Não perturbe Não perturbe Sim Sim Não perturbe Não perturbe Não perturbe É muito feio Meu Deus É a trollage do ano, hein galera É gatilagem É gatilagem também E o flash O flash é trabalho A trabalho Vou desligar o flash Meu, ela tá apagada Eu Ela no chão já Eu A Irene Eu sou o seu pesadelo Nathalie Eu sou o seu pesadelo Ela não Deixa o amor É Vai Vai Descone Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí? Um, dois, três e... Fui! Fui, Nathalie! Bum!